Carreiro vai, carreiro vem Peirando matas, cordilheiras, campiês, vigões Na estrada azul, nos madagás Me acompanham passarinhos vindos nos sertões No peito seu, eu sei que tem Seis dois puxando o caro triste do seu coração É a saudade emparelhada com a lembrança O amor, a esperança, desvio e solidão Carreiro vai, carreiro vem Cordando só pelo sentão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Para bem longe do filhinho que ficou no lar Bem cedo sai, que a tarde vem Deita nos braços de Chiquinha sempre a esperar Solta seus dois, lá no curral Quando no morro surge o claro raio de luar Carreiro vai, carreiro vem Pega a viola pra cantar suas poesias Quando fora a brisa fria, pego ele do coetá Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sentão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Tu vai e vem E o mundo dá E o mundo dá Vai o seu rastro rabiscando pedras e arreiois No risco só Fechando pó E um arvário tremulando sobre mil botões E igual ao sol Passa por nós E a tarde deita no poente para repousar Solta a boiada de estrelas cintilantes Rominando lá distantes pelos campos Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sentão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem Rodando só pelo sentão, cantando assim Carreiro vai, carreiro vem Na sua estrada de paixão que não tem fim Carreiro vai, carreiro vem 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 Carreiro vai, carreiro vem